O ladrão aparece no canto direito da tela e vai fazendo o limpa. Logo aparece um segundo bandido. Começam a encher a mochila. Em questão de minutos, o furto tá feito. Mochilas cheias e prejuízo dado. As fotos mostram bem a cara dos ladrões. Aqui no Itapuã, em Aparecida de Goiânia, tá difícil pra quem quer trabalhar, quem quer empreender. A gente sabe que as condições não são fáceis. E aí, ainda tem por aqui a bandidagem, a ladroagem que tá fazendo a festa. Tá correndo solta. Aqui mesmo nessa casa agropecuária, nesta madrugada, de domingo pra segunda, os ladrões entraram e fizeram a festa. Furtaram de tudo. Olha só, por onde eles entraram. Fizeram um buraco no telhado. E uma vez aqui dentro, eles fizeram a festa. Prejuízo de quatro. Aproximadamente, até agora, pelo levantamento, já fizemos de 15 mil reais. O que eles levaram? Levaram uma quita, furadeira, parafusadeira, caixa de ferramenta, fio. Meu material elétrico levou tudo. Só de material elétrico tinha 9 mil reais. Quando vocês chegaram aqui hoje, vocês viram o que tinha acontecido? Chegamos de manhã pra abrir às 7 horas, que a gente já viu que tinham entrado aqui. Aí a gente foi procurar, já deu falta dos materiais. Nós estamos na Avenida 12, no Itapuã, em Aparecida de Goiânia. Hoje, foi aqui na Casa Agropecuária. E onde mais? Só nesse trecho aqui, nesse pedaço? Nesse pedaço, entraram no Salão da Moça, ao lado nosso aqui. No salão que fica aqui ao lado. Na loja de motos, em frente à nossa loja aqui. Naquela loja de motos, ali também, já entraram. E nas duas lojas de roupas, do lado aqui também. Inclusive, um até fechou a loja dela devida. O André Melo vai mostrar. Naquela loja de roupas, ali também, eles entraram. E aí, do lado, naquela sala que está fechada, também era uma loja de roupas. E eles entraram lá também. Eu tinha acabado de fazer compra, né? Eu comprei calça, camiseta, chinela lá. Está todo vazio. Levaram, levaram cosméticos. Tinha chegado muitas coisas pra mim. E aí, foi um prejuízo muito alto. Quase 8 mil. A minha amiga aqui do lado nem vai abrir mais, porque a dela levou bem dizer tudo. Só hoje, inclusive, além de entrarem aqui... Vem comigo aqui, André. Eles aproveitaram. Depois que saíram aqui, olha só. Eles quebraram o telhado. Entraram aqui nessa loja de celulares, que inclusive está em reforma. Aqui tinha uma caixa com carregadores. Coisas que são mais caras. Eles deixaram só o barato. Deixaram só as capinhas de celulares. O que tinha de mais valor, eles levaram embora. Não contentes e achando fácil furtar, eles quebraram essa divisória aqui e passaram para o lado de lá. Vem comigo, vem comigo. Olha só, a gente vai sair de volta aqui. Tudo na mesma noite. E aí eles entraram nessa outra corretora de imóveis. Essa porta estava aberta de vidro. E lá dentro, a bandidagem também fez o que quis. Por onde passaram, ficou o prejuízo. E aí E aí Obrigado.